Vamos de mais um Beterema, na hora Win na bro com 16 kills Hashtag go e ntz Renan, faz tempo que a gente não vê a playzinha dele Né E é o MDM, é Vamos ver como é que tá 8 minutinhos e 34 segundos Rapaz, eles não eram muito caras, viu Eu pensei que ele estava cheio de kills Eu preciso de atingir E aí, agora eu peguei um macetezinho aqui, ó meu time Agora eu vou cair toda vez aqui, ó E ir pro meu capote de carro, ó Nesse tipo aqui, ó Sempre jogando um negocinho pra mim Tem um chate já Tem um carro lá ainda, ó Tá saindo agora Cimento, já vê cimento aí Proprio que o Mbappé, ele tá sendo decisivo, né Eu não tô nem parado Eu tô nele, a gente não tem nada É, tem que ser do lado Tá tendo que ser do lado Vê, deixa eu te dar uma volta Por lá sem ônibus, tá não Vira essa porra então que nem me curar, meu irmão Nossa senhora Meu Deus, eu quero cair desse cara, não vai sear ainda Coitado Tem a MbD Verdade, pode ser a MbD Ambre Maria Meu Deus, né Olha o carro aí O maluco queria, tá? Meu carro tá ativo ainda Minha cabeça de cavaleiro Cadê também ele no cozinho Em cima da casa Caiu só Tem mais hit nele Nossa Olha o Bb, essa no feed Ah, isso aí é copa É broken Não tem pixel pra tirar em lugar nenhum Sim, velho Tá no meio Tem a quantidade de kill? 16 kill Caralho, ele só vai, tá? Caralho, tá cheio de cima que eu não vou apontar, tá viu? Lá da frente Sim Foda-se Cuidado aí, Renan Relaxa, pô, Renan Ele caiu, ó Tá Boa, meteu Boa Boa Eu tô cravado, eu tô cravado Caralho, eu tô cravado Caralho, caralho aqui pra mim Caralho aqui pra mim Ah, tô tomando Tô tomando daí, meu Ah, tô tomando, Renan Ah, é doido Não bloqueei, não bloqueei Renan, Renan tá na croca, ele já sabe dele Tá, tá, tá na co... Tá aqui Não, já sabe já Mais pra frente, Renan Mais lá na francona Boa Carro, carro esquerdo Eu tenho cinco, velho É lá na frente, ó Na direção da árvore Isso aí Aonde você jogou mesmo, né? Caralho, cara Eu tinha que cruzar Crava tu, Matheus Crava tu, Matheus Bora, Zá Bora que passar de carro, Zé Não, não, não Tem que passar de carro Tem que passar de carro Passou, tipo, da puta Na direção Tá, tá, não negar aqui, Zé Parou de mim, né? Caralho 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 Bora, bora, bora Renan, ele não tá com a vontade de rushar, né? Relaxa, faz o tudo Mas ele tá com a preguiça Ah, gente, vamos não Tem mais uma Eu tenho as minhas também Aqui, velho Vou, Neto, um noco, outro Vai, só vai Ai Nossa, chegou dando capa já Tem mais um Atrás, atrás, atrás Bora, 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 bora Boa, caralho Boa, boa, time Eu achei que ia ter um bug aqui pra mim Pegar ele Trabalho lindo Vem, segura Oh, tem um cara aqui Hum, tem que jantar esse cara, hein Eu vou contigo, eu vou contigo Saudade de jogar um campo Oxe, vai de carro aqui Mas vou com você, vai, é hora Pô, senti falta, hein Montar um time com os meninos ali Colocar nos campings Putas Caralho Tô ligado Tô, merda Oi, Neto, eu trabalhei na altura aqui Deixa eles todos louquinhos Joga meio maluco, né Vez, é muita calma agora, velho Então vem Quatrocentos e poucas balas Parou aqui um nega aí, já Não Eu tô recuado Cuidado, cuidado Tô escutando, mano Como é que você ganha no primo desse cara, velho? Eu vi um cara aí pra direita, rapaziada Tô vendo ele, tá bem aqui, ó Ali? Caralho Tô bem visto, que graça, né Nada, foi ele tentando dar cair em mim Tô colando É dois, hein Passou a calca é dois? Tem um close ali Olha, ele saiu Minha ganha pegou no pé dele, viado Não Ah, porra Tô com Neto Já tô no meio da safe daí Caramba, não tô na final da última Boa, boa Tô indo com Neto Mais um comigo Não, básico de bala, né E esse sou eu, pô Eu pego setecentos e vinte balas Mas eu não deixo de pegar as coisas Eu pego tudo isso quando eu, tipo Geralmente não tenho que pegar Ah, vou e pego bala, pô Melhor ter sobrando que, né Ficar faltando depois Direita vindo aqui, ó Embaixo? Tem um cara close aí Tô dando conta pra tu Nada Vai com ele, vai com ele, Matheus Tá surdo, porra Tô contou, Neto Cadê a arma? Achei relógio Fica na sua esquerda também, Neto Já não tá cuidando dele Já travou já a esquerda Tô tentando fazer ele contar Tá porra Recuei, recuei Certo é nos moleques Uhum Olha o meu aqui Bota fogo naquele cara ali Tô recuando, crava lá Tem um cara pra esquerda, não? Tá meio estranho esse terreno aí, velho Ele pensou que a gente recuou, pô Tá, ele vai fazer a croca aqui, mas... É porque nunca sei, pô Eu tô procurando uma hi Não, tô recuando, tô recuando Ei, Renato, tem uma hi? É dois na direita e dois na esquerda, pô É dois na GE Não sei se ele é Olha, tá subindo Ele tá subindo, ele tá subindo Tá subindo um Puxa 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 É só, dois F4, dois F4, dois F4, é nóis, pô É lá Eu vou pegar aqui, ó Dois? Tá querendo dar o cu, né, pô Tem cara da sua direita, cuidado Tem uma direitinha já aqui Então Vou desmogar aqui Ok Vou, vou Vou desmogar aqui na cara dele, pô Tô ferrado aqui Tá de boa, tá de boa É os três ali, será? Se você vai cravar, vem o quatro aqui Tô muito oprimido Cortou Vai quebrar Já levou um escape, já levou capa Já tomou outro escape, toma Jogou fácil agora, hein? Coitado do problema Muito hit Não tem, não tem Tem um perdido aí Caralho, cara, dá o tempo todo ali, cara Filha da... Caralho Caralho, eu levei um sonho Pegaram bastante kill, cara 16 killzinha 16 killzinha Caralho, o Renan deletou O frog, coitado, cara Mas sabe por que que eu assustei? Porque eu tava o tempo todo Me... Preocupado com esse canto, velho Parece que o tempo todo Tinha alguém ali, velho Juro vocês Por isso que eu assustei Ah, cara Toma no cu O cara ficou telando a treta o tempo todo, velho Meu Deus Jogaram bola E NTZ Renan Caralho dos meninos Tá melhor agora, né, velho Sei lá Não sei se é depois que o... Que o Matheus entrou Mas tá gostosinho Os moleques tão jogando bem, velho É isso Vambora